Um dia após anunciar que o hospital Pedro Ernesto corre o risco de fechar as portas, a direção da unidade deu uma entrevista coletiva à imprensa e a gente está acompanhando esse caso também. Pode rodar. Dona Thelma veio da Baixada Fluminense. Quando chegou aqui, não conseguiu atendimento e ficou decepcionada. O meu problema é crônico, não tem cura, problema pulmonar, infecção pulmonar. Eles falam que não estão fazendo exame nenhum, está tudo suspenso. A preocupação é a mesma de quem depende do hospital universitário. Rodrigo, que veio da região dos Lagos, teve sorte de ser atendido. Acabei de pegar um exame meu agora, fiquei alegre, fiquei feliz, entendeu? A direção do hospital espera um repasse de 7 milhões de reais para manter o atendimento de 370 pacientes. Além de não ter emergência, se esse valor não for pago mensalmente, a unidade corre o risco de fechar as portas até o mês de junho. O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira. A gente precisa ter uma regularidade de pelo menos 7 milhões mensais de pagamentos a empresas e fornecedores, de um total de 8 milhões e 300 mil aproximados de orçamento que está aprovado na lei. Então, é o mínimo que a gente precisa ter de regularidade para poder ter garantias que a casa possa rodar com segurança a todos. A crise financeira no hospital Pedro Ernesto não é novidade. Desde o início do ano, mostramos o abandono na unidade. Macas vazias no meio do corredor. E na enfermaria, parte do teto do gesso caída, além de várias infiltrações. Dona Eugênia se trata neste hospital há mais de 30 anos. Com a notícia de que pode fechar as portas, como é que fica? É, fica ruim, né? Não pode fechar as portas. Não pode. Como é que eu vou ficar?